Olá, meu nome é Rodrigo de França. Olá, meu nome é Carol. E a gente vai fazer uma aula de forró, clássico, oficiante. O primeiro movimento que a gente precisa ver de forró é só que a gente olhe dois para lá e dois para cá. Um e dois, um e dois. Um e dois, um e dois. Como é que a gente faz isso? A gente sai do lado, pisa lateralmente, esquerda, cavalheira e direita dando, junta as pernas e abre novamente. E a gente vai para o outro lado. Abre direita, junta as pernas, abre direita. Então, de novo. Um e dois, 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 um e dois. Ok? Olá, meu nome é Aldenir do Grupo de Dança. Oi, eu sou a Gabinieri. A gente vai começar uma aula de samba com base no vídeo da Brenda e do Anderson. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, bem simplesinho, que eles já começam, é a base, base de samba. A gente faz, começando, cavaleiro, carne esquerda, dama para a direita. A gente faz um, dois, dama vai à frente, cavaleiro atrás, três. E repete do outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês vão ver uma contagem, normalmente, que é tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. A gente pode fazer, e eles fazem isso no vídeo, inclusive, deslocar um pouco mais ao fazer essa base. Então, pum, tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Ok? Até aqui? Olá, o nome é Guadalho. Olá, é Samba. E a gente vai dar continuidade, aulas até agora um pouquinho diferentes, porque a gente vai precisar um pouco disso, na hora de ver os passos da atividade 1. Eu fiz um base muito caracterizado. As vezes fazem isso para todos, mas está meio que subentendido no resto das coisas, e precisa parar um pouco para fazer isso aqui. Então, o que quer fazer agora? Primeiro, uma base, uma sintase. Base de zoom. Que base é essa? É cada vez que a gente vai para trás com a esquerda. A dama vai para frente com a direita. A gente marca no lugar. Um, dois. E vai para frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois. Um, dois. Coat. OK? Amém.